E agora a gente vai voltar a falar sobre chuva. Uma ponte que tinha ficado submersa por conta das chuvas intensas da semana passada, isso lá em Nova Veneza, no sul, ela foi reconstruída e o Juno atualiza pra gente a situação lá na região. Fala, Juno César, tudo ok? Trânsito ok já? Agora sim, agora tudo ok, viu, Márcia? Agora você imagina você com a sua família isolada, simplesmente por conta da chuva. Pois é, é o que aconteceu com uma família ali no bairro, comunidade de Sanga Curta, comunidade no interior aqui do município de Nova Veneza, no sul do estado. Por conta das fortes chuvas, na semana passada, lá na última terça-feira, no dia 11, essa família acabou ficando isolada. A chuva simplesmente fez o nível da água aí do rio subir demais, o nível do rio subiu demais e engoliu a ponte que ligava essa família ao restante da cidade. De imediato, claro, que o pessoal já começou a trabalhar pra levar suprimentos pra essa família, até que finalmente, ao longo desse final de semana, equipes da prefeitura trabalharam. No dia de ontem, então, uma nova ponte foi colocada pra dar acesso aí a essa família de três pessoas ao restante do município. Vale lembrar que não só essa família, né? Tem outras famílias também que vivem nessa comunidade, então a ponte, de fato, é muito importante. É tão importante que a prefeitura do município de Nova Veneza conseguiu, através da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, a construção de uma ponte de concreto pra acabar com esse problema. Porque não é a primeira vez que acontece, o nível do rio sobe muito e destrói, né? Aquela ponte de madeira que é feita. Então, uma ponte foi feita nesse momento de forma provisória e, em seguida, muito em breve, então, uma ponte de concreto será colocada aí, auxiliando o pessoal dessa pequena comunidade no município de Nova Veneza. pra ninguém mais ficar isolado por conta da chuva. Uma boa notícia, com certeza. Eu volto com você.